Antes de sair de Wano, é claro que o Kid não deixaria de fazer alguma provocação contra o Lau e o Luffy, e conhecendo os dois, obviamente, eles iriam cair nessa provocação. Não sei pra que a Nami falou que não iria fazer algo perigoso tendo Luffy como capitão. Não sei pra que a Nami falou que não iria fazer algo perigoso, mas não iria fazer algo perigoso, mas não iria fazer algo perigoso.